Gente, hoje é um dia super especial. Vai haver uma transformação na Tia Elisana e começou com a arte da Malena, a maquiagem, a minha maquiadora particular. Gente, ó, e beijos e vamos ver como que vai ser essa transformação, ok? Tchau! Olha, gente, que lindo que já está ficando o meu cabelo nas mãos do Lino e daqui a pouco a transformação continua. Gente, olha, eu estou nas mãos da Pri, que está cuidando do cabelo para fazer a escova e depois para continuar. Nossa, o que será que eu vou fazer nesse cabelo de transformação? Nossa, o que será que eu vou fazer? 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 Nossa, o que será que você está ficando? Nossa, o que é você? Se inscreva no canal.